Gente simples que vai sofrendo no silêncio a dor do descaso, do abandono e da falta de interesse por suas vidas e o destino próprio da sua existência. Meu Senhor, meu Deus, Santa Luzia intercede por nós, para que não nos palte esta força, coragem e persistência e pela vivência da nossa fé, irmos de cabeça erguida, lutando, tendo coragem, se reorganizando, vivendo a sua fé, dando o seu testemunho. Como não comparar os problemas sociais todos que estamos enfrentando com um verdadeiro marquilho? As situações, o povo vive também um tempo de marquilho. Lamentavelmente, que tristeza, não deveria ser assim. Como não associar a dor do nosso povo, que sofre e que clama com um verdadeiro calvário? Quantas pessoas sendo lentamente massacradas nas longas e intermináveis filas para o atendimento e o acesso a seus direitos fundamentais nos hospitais, na saúde? Quanta gente morrendo, vitimada pela violência desenfreada? Quantos jovens sem perspectivas de vida? Quanta gente de bem, clamando pelo que lhe é de direito, sem saber a quem recorrer? O que faremos? Para onde vamos? Penso agora na reflexão que nos é sugerida pelo tema da festa deste ano. Pedimos a Santa Luzia que cuide de quem tem os olhos da vontade, olhos de bondade, mas se também que coloque amor no olho ou no olhar de quem vê as coisas com os olhos da maldade. Como é importante termos a graça de ver com os olhos da bondade. O evangelho que nos foi dado traz para nós o exemplo claríssimo daquele pai bondoso, pai verdadeiro que não se cansava de colocar o seu olhar de bondade para a estrada, para o caminho, esperando a volta do filho. E aí vemos a mesquinheza e o olhar de maldade daquele filho mais velho que não teve a coragem, a graça de se alegrar com o irmão que voltava. Vejamos como precisamos, com a intercessão de Santa Luzia, colocar o nosso olhar de bondade, ver com os olhos de bondade e também olhar e identificar, rezar por aqueles que não têm condições de ver com os olhos de bondade, mas de maldade. A ganância que gera a corrupção é um típico exemplo de quem enxerga as coisas com os olhos da maldade. Precisamos pedir muito insistentemente esse auxílio de Santa Luzia. Ponde, ó Santa Luzia, mais amor, mais compaixão, mais senso de justiça no olhar destes seres. Por fim, peçamos também a Deus que nos conceda a mesma confiança e esperança dos santos mártires. Somente assim teremos forças para não desanimarmos ao longo do caminho. Garra para prosseguirmos firmes na luta e batalhas da vida. Nos lembremos do exemplo de Luzia como uma cristã autêntica. Quantas vezes Jesus colocou seus olhos no olhar de bondade para situações tão difíceis. A mulher pecadora, os leprosos, o cego de nascença, ele colocou o seu olhar de bondade para aquelas realidades. Santa Luzia nos inspira e nos favorece pela devoção tão santa de cada um que aqui está a também desenvolver em nós estes sentimentos de olhar com os olhos da bondade. Que Deus de toda esperança, que Deus de toda esperança e consolação, por intercessão de Santa Luzia e dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, Volte seu olhar de ternura e compaixão sobre nós e nos conceda o dom da paz. Santa Luzia, dai-nos os olhos da fé, da visão, a vista que enxergue todos aqueles que estão mais longe, precisando serem vistos com os olhos da bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Palavras de Dom Jair Oliveira Rocha, recebido no Natal, nesta primeira noite de novena, na festa de Santa Luzia 2017. Palavras de Dom Jair Oliveira Rocha, recebido no Natal, nesta segunda noite de Santa Luzia, nesta segunda noite de Santa Luzia, nesta segunda noite de Santa Luzia, nesta segunda noite de Santa Luzia. Palavras de Dom Jair Oliveira Rocha, recebido no Natal, nesta segunda noite de Santa Luzia, 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 nesta Santa Luzia, eu te peço. 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 Gloriosa Virgem Marte Santa Luzíquia, abençoada desde a mais tenra infância cheia da graça do Senhor, temos três digna morada do Espírito Santo, nós vos suplicamos ó Santa Protetora, que nos alcanceis da Santíssima Trindade. E um fervor todo especial para celebrar em vossa honra esta novena, assim como inflamada do amor, da divina caridade, se envenenou a vossa vitosa alma em servir e amar a Deus até possuí-lo pelo marquilho. Assim também consigamos nós, pela vossa poderosa intercessão, amar e servir a Deus perfeitamente aqui na terra e poder vê-lo e gozar da sua divina presença eternamente no céu. Assim seja. Vamos ser exagulatórias intercalando com o refrão. Salve Santa, Santa Luzia, o teu amor hoje vamos cantar, que com igreja os anjos humilha, em Deus o Pai se pergores ao Pai. se pergores ao Pai. Ó Virgem Santa Luzia, pela fé que Deus nos deu, curastes a vossa mãe do mal que a cometeu. Salve Santa, Santa Luzia, o teu amor hoje vamos cantar, que com igreja os anjos humilha, que Deus o Pai se pergores ao Pai. Ó Virgem Santa Luzia, um gozo tivestes, vendo vossa mãe curada com a prece que adeus fizestes. Salve Santa, Santa Luzia, o teu louvor hoje vamos cantar, e com igreja aos anjos humilha, que Deus o Pai se pergores ao Pai. ó Virgem Santa Luzia, tão preclara tão preclara a firmeza, vós vestes a Deus amado, vós vestes a Deus amado, aos pobres vossa riqueza. salve Santa Luzia, o teu louvor hoje vamos cantar, e com igreja aos anjos humilha, que Deus o Pai se pergores ao Pai. vamos juntos, Santa Luzia, Santa Luzia, número 22, no livro.